Angola é onde, Cali? Angola é na nossa África. África é nossa. Já dizia muita gente que nós somos africanos. Qual é teu município, Gota? Pra que lenga-lenga, supule ducazenga. É ducazenga, né? Gota puro ducazenga. Pra que lenga-lenga, supule ducazenga. Puro ducazenga. Orgulhoso de ser ducazenga. Tá lá até a banda, né? Angola dizia que tá lá, dizia que sabe.